Já vai um pouco mais de milagre, meu povo. A gente vai subir naquela pedra lá, pessoal. Ó, ó. A pedra do vaqueiro. É. É a do vaqueiro, é? É. Já é transparente aqui, ó. É uma lanchonete. Na outra rua. É bonito, viu? Show de bola. E pra cá é tudo luxo, ó. Luxo, 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 hein? É, a cidadezinha é legal, viu? É de boa, né, bicho? É legal. Eu vou tentando ver, assim, pessoas... É, na rua. Malandrel, né? É. Demais. Não ver pessoas, assim... Desocupado, no caso. Aqui que eu subi mais do carro, ó, pra lá. Desocupado? Ah, tem um monte também. Assim, Luca, malandrel, bebendo cachaça. Então, é... Demais. Aí eu fui naquelas casinhas lá no dia que eu subi mais do carro, ó. Muito legal, Margot, Margot. Parece que eu subi aqui, né? Sai lá. Bora, vem. O Loriquel eu nunca tive, não, velho. Mas era que eu gostei, viu? É que é boa. Bem limpinha na cidade. Aí, ó. Luxo, luxo, luxo. Puro, bem vindo, ó. Os coroa sentados na porta. Com o carteiro fazendo a entrega dele. Eu vim ali, tem uma padaria ali, ó. Que passeio. É, o Loriquel nunca tinha vindo, não. Eu vim pequeno. Olha o boi, olha o boi. Olha, menino. O tamanho do boi que tá ali. É o boi do saco grande. Muito legal, velho. Eu vim mais do cara aqui. Aqui tem uma padaria aqui, quer ver, ó. Uma esquina aí. Uma padariazinha que eu acho que tá até fechada. Panificadora. É. É. O cara tem a casa aqui, o cara do carro. Toda soltadinha, né, velho? É, bonita. Olha o colegia. Uma voltinha por milagre, meu povo, ó. Hoje dia seis, né? Eu vou subir na hora do cara. Seis de dezembro de dois mil e vinte e três. Eu vou subir na hora das ruínas do cara pra tu ver. Vamos lá, vamos lá. Só que eu tenho que vir aqui porque o sol pegou de frente. É, bonita. É, bonita isso mesmo. Ah, a padaria é aqui, é por aqui, ó. Cheia de pracinha. Aí a padaria que eu te falei aqui, ó. Aham. Aí, ó. Ela tem uma casa aqui, ó. Pô, você não me viu? É do Pinho de Joia isso aqui, ó. É, né? É, do Pinho de Joia. Rapaz, que lugar legal, velho. Aqui pra cá é bom, né? Parece que eu já vi pra frutalinha dos ambientes. Da hora demais. Da hora demais, velho. Olha a pedrona lá, ó. Olha lá, gente, ó. Da hora. E quem colocou aquelas três pedras lá em cima, velho? Em cima da outra, hein? Hum. Me diz aí quem foi que colocou aquelas três pedras ali. Ó. Muda o tempo. Rapaz. Olha. Ah, o cara subiu aqui pra dentro, mas não vou falar não. De lá que é muito alto. Mas já é mais alto, né? Outro dia nós sai de lá. Olha lá, ó. Aí, pessoal. Coisa linda. Da hora, hein, velho. Tem outra cara. Puxa. Aquela que nós subia, Nilton, ó. É de lá, né? Aquela ali, ó. É. Não era de cá não. Não, era de lá, né? Aquela dali, ó. Olha lá, ó. Nós subia aqui. A igreja lá, ó. Tá vendo a igreja lá? Tem a igreja lá em cima, né? É, ó. Olha lá, ó. É. Mas é muito alto que eu tenho medo dali. É alto. Tem pra subir de carro, né? Não. Não, os pneus tá quente. Ele derrapa. Chorreu. Mais emoção pra viagem. Muito lindo, meu povo. Milagres, Bahia. Cheio de menina. Cheio aqui. O cara subiu ali pra aquele carro, ó. Uhum. Pra trás do homem, pra pagar o dinheiro dele. Não achou o homem, sabe? É. Olha lá, ó. Era ali que nasia, naquela casa. É, entendi. Olha lá onde tá aquelas torres lá, né? Aquelas antenas. Ali, nasia naquele escante ali, tá vendo? É. Era por ali. Legal. Passagem do boi de novo. É o boi. É o boi. É o boi. O boi, o boi. O zaguinho. É o zaguinho também. É. Olha, tem o jeguinho também, ó. Tem aqui, ó. Eu já vi esse zaguinho. Olha, rapaz. E ele é bonitinho, velho, ó. O jeguinho simpático, ó. Meio coteado. Carregando flor, ó. Vai. Vai cansar ali, viu? Vai. Tanto tempo aí, senhor. Não é? Não é? Não é? Acho que qualquer lugar aí, agora sai lá, viu? Vamos ver pra onde ele sai aqui, né? É. Isso aqui também, né? É. Gostei de milagre, velho. Olha, Nitor. Que ruazinhas boas, né? É. Com sossego, todo mundo tranquilo, na rua. Olha lá. Aqui ainda tem... A tranquilidade desse povo que vem aí, ó. Até os enterros é bom sossego, ó. É o enterro. É o enterro, é. Até o enterro é sossegado. Eu nem vi o enterro, rapaz. É, até o enterro vai tranquilo. Correr aonde puro? Olha o cara de Amargosa ali atrás, ó. Aquele da... A da espuma. Da Pax? Sai da espuma. Correr aqui de Amargosa, então. Aquele gordão moreno. Hum. Tem um pé de... Olha, velho. Olha pra isso. Olha aí uma quadra, né? Esporte. Pista de skate, né? Que louco. Tem pista de skate? É. É tudo, velho. Foi. Olha pra isso, ó. Eles o menor tem, né? Muito decente, ó. Eles o menor não tem quase nada, né? Eles estão atrasados, eles o menor. Tá, muito. Hum. Essa cidadezinha aqui que é no meio da Cátia. Olha a hora, menino. Agora eu vou deixar um pouquinho pra eu gravar lá no ponto de apoio.